Olha, começou a matrícula na Rede Pública Municipal de Educação. Começou na segunda-feira, no começo dessa semana, dando prioridade àqueles estudantes que são já integrantes da rede para renovação de matrículas. E você que está em casa pode saber mais a respeito desse assunto, participando conosco pelo 99040322, porque nós vamos começar agora uma entrevista com o secretário Kleber Montezuma. Secretário Kleber Montezuma, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Nelson. Bom, nós vamos falar sobre matrículas. Antes, eu só queria que o senhor falasse um pouco a respeito da escola Estercouto, que nós mostramos agora há pouco, a reclamação dos telespectadores de que houve obras lá, ou que está acontecendo obras, e isso tem dificultado a situação dos estudantes no momento. Aquilo foi momentâneo, porque com essas chuvas e os ventos, você tem o afastamento das telhas. Então, foi preciso fazer um retelhamento do prédio da escola. E como nós temos as fiações que ficam ali entre os caibros e as telhas, foi preciso desligar a energia da escola para que o pessoal pudesse fazer o trabalho de retelhamento. Mas já voltou ao normal, quer dizer, tão logo que terminou a empresa, terminou de fazer o retelhamento, religou a energia e já está funcionando. Então, foi uma coisa necessária em função do risco, que você sabe, principalmente porque está chovendo, né? Então, o risco que você tem de ter um choque, provocar uma coisa maior. Então, foi para a segurança dos trabalhadores, resolvido o problema, relegou a energia, graças a Deus está funcionando normal. Está funcionando normal. Então, já amanhã, a aula que não foi interrompida, já vai estar nas condições perfeitas lá na Esther Couto. Um abraço a todos. Bom, secretário, as matrículas começaram. Como é que as pessoas podem saber se tem ou não o direito de matricular os seus filhos? Então, nós começamos pela renovação de matrícula dos alunos que já são alunos da rede, os veteranos. Então, são 80 mil alunos que estão tendo suas matrículas renovadas. Começou agora segunda-feira, dia 3, o pessoal da educação infantil. Só na educação infantil, são quase 25 mil alunos que estão tendo suas matrículas renovadas. E também dos alunos do ensino fundamental. Isso vai até o dia 11 de janeiro. São alunos já da rede, alunos veteranos. O que a gente está pedindo é que já está garantido, né? O que a gente está pedindo é apenas que a família compareça à escola, compareça à creche, levando um documento que comprove a residência. Por quê? Para a gente poder manter atualizado o endereço da família, para qualquer necessidade que haja no futuro de comunicação, você tem um endereço atualizado. Com relação a alunos novos que não são da rede, nós vamos começar na educação infantil, crianças de 4 anos de idade e 5 anos de idade, nós vamos começar a fazer essas matrículas agora dia 17 de dezembro e vai até o dia 21 de dezembro. Isso para crianças da educação infantil, 4 anos de idade e 5 anos de idade. Na sequência, nós vamos abrir matrículas novas para alunos do ensino fundamental. E aí vai do dia 7 ao dia 11 de janeiro, para os alunos do ensino fundamental, que são alunos de 6 anos de idade até 14 anos de idade. Na próxima semana, Joelson, nós vamos colocar na página, como nós estamos fazendo renovação de matrícula agora, e a matrícula nova vai acontecer, como eu disse a você, só a partir do dia 17 de dezembro e vai até janeiro. Na próxima semana, nós vamos colocar no site da Secretaria a relação nominal de todas as escolas, de todas as creches da rede. Nós temos cerca de 300 escolas e creches e lá estará o ano escolar e a quantidade de vagas por ano escolar. Então, o pai e a mãe podem abrir o site da Secretaria da Educação na internet e ele já sabe que na escola do bairro onde ele está, a creche do bairro onde ele mora, o próximo de onde ele mora, ele já sabe quais são as escolas, quais são as creches e quantas vagas tem em cada uma delas. Uma coisa que é importante dizer é que, por vezes, o pai não acha uma vaga no próximo de onde ele mora, porque a prioridade é para quem mora... Para perto. Para perto. A prioridade é para quem mora perto. Pois bem, se isso não ocorrer para crianças de 4 anos de idade até 14 anos de idade, não tem problema nenhum, porque a Prefeitura de Teresina tem um sistema de transporte escolar, gratuito para os alunos. Então, a gente faz o transporte escolar dos alunos gratuito até a escola mais próxima para ele poder estudar. Para você ter uma ideia, esse ano a Prefeitura de Teresina transporta algo em torno de 12 mil crianças e adolescentes para garantir que eles estejam nas nossas escolas. 12 mil corresponde a mais ou menos quanto por cento dos alunos da rede? Nós temos 87 mil alunos matriculados hoje. Por que eu falei da... Ah, tem 87 mil, por que você está falando de renovação de 80 mil? É porque todos os alunos de nono ano, que é o último ano do ensino fundamental, estão saindo para o ensino médio. E abrindo vagas. Aí abre vagas para o pessoal que vem atrás. Pois bem, então assim, nós temos 87 mil alunos, a gente transporta em torno de 12 mil, dá um pouco mais de 10% de alunos que se são transportados. Esse número já foi maior, mas nos últimos seis anos o prefeito Firmino Filho tem feito investimentos grandes na área de expansão de novas vagas. E isso gera lá onde as famílias estão morando agora, porque há uma movimentação muito forte das famílias, nesses programas Minha Casa Minha Vida, mudando de bairro, mudando de zona. E aí a escola às vezes não chega no tempo. E aí tem que ser feito o transporte. Mas desde o ano passado o prefeito tem feito um investimento muito grande. Agora mesmo ele vai entregar, no início do ano de 2019, ele vai entregar cinco novas creches. Então tem cinco novas creches previstas. Previstas já. Todas essas regiões mais distantes do centro. Isso. Então você vai ter o Torquato Neto na zona sul, ali abaixo do Porto Alegre. Você vai ter lá no Vale do Gavião, na zona leste. Você vai ter o Inglaterra, que fica depois do Nova Teresina. Você vai ter Deus Quer, que fica lá na região da Usina Santana, para o lado da Usina Santana. Então assim, são cinco creches, exatamente nessas áreas de expansão urbana, para a gente poder atender. Com isso, o número de alunos transportados, ele diminui. Porque você chega com a escola, com a vaga próximo de ele e mora, naturalmente o número de alunos transportados diminui. Então é isso que nós estamos fazendo, para poder garantir que todas as crianças de 4 anos de idade, até 14 anos de idade, tenha escola para estudar. Isso reduz custos de transporte e melhora a qualidade de vida das famílias, com certeza. Bom, então o primeiro passo que uma mãe precisa dar é, se tiver um aluno já filho, só confirmar, é automática a matrícula. Matrícula renovada automaticamente. Automaticamente. Quem não tem filho ainda estudando na rede pública, a primeira coisa a fazer é ir no site para ver qual é a escola mais perto de casa. Exato. Na próxima semana vai estar publicado no site e a família, o mãe, o pai, alguém da família, pode ver a escola mais próxima, a creche mais próxima e as vagas que tem. Mas quero deixar isso bem assegurado, de que caso não haja vaga numa escola próxima, onde ele mora, de 4 anos de idade até 14 anos de idade, não tem problema que a gente garante a matrícula de uma escola mais próxima e garante o transporte. Então ninguém vai ficar sem estudar por causa disso. Qual é o erro mais comum que é cometido pelos pais, secretário, assim, que dificulta um processo de matrícula? A gente vê ainda aquelas histórias dos pais nas filas, dormindo nas calçadas, para conseguir uma fila, uma vaga? Olha, isso aí é uma coisa que resulta de duas situações. Uma é a questão, às vezes, de cultura. Assim, o pai ou a mãe, por uma questão de cultura, vai lá e vai para a fila, às vezes sem necessidade. Acha que é assim que garante uma vaga? Não é assim, porque se está registrado no site da secretaria, então você já sabe as vagas que tem. Então não precisa fazer. Imagine, uma escola tal tem 10 vagas, aí alguém faz uma fila lá de 50 pessoas. Ora, se só tem 10 vagas, por que tem 50 na fila? Se aquilo é numa ordem, não é? Primeiro. Segundo, se a gente dá a garantia de que o aluno de 4 anos de idade, até 14 anos de idade, vai ter uma escola para estudar. E se for preciso transportar, a gente transporta. Então, não é essa necessidade. O que eu entendo, Joel, que acho que é o seguinte, todo pai e toda mãe, ele quer o melhor para o seu filho. Isso acontece comigo, com você, com todo pai e toda mãe. Então, às vezes, a família identifica uma determinada escola como sendo uma boa escola. Nós temos 300 escolas, nós somos a melhor educação entre todas as capitais do Brasil. No entanto, nós temos escolas excelentes, mas também nós temos escolas que ainda têm dificuldades. E, às vezes, o pai não quer colocar o filho naquela escola que ele sabe que tem dificuldades. Ele quer colocar o seu filho numa escola que ele sabe que é uma boa escola, que tem um bom desempenho, que está no IDEB, lá em cima, nota 8, como nós temos escolas com nota 8. E aí, obviamente, ele vai atrás da vaga naquele local. Isso eu entendo perfeitamente. Perfeitamente. Mas nós temos que entender também, por outro lado, que as escolas têm um número de vagas limitado. Quer dizer, eu tenho uma edital de matrícula no ensino fundamental do sexto ao nono ano. O limite são 40 alunos numa sala de aula. Se eu venho para a educação infantil, o limite de aluno numa sala de aula são 25 alunos. Então, eu tenho que respeitar essas regras, que são regras que são sugeridas pelo Ministério da Educação. No mais, a gente tenta fazer os arranjos, como foi explicado aqui há pouco. Bom, vou mandar aqui um abraço para o Francisco Carlos, que é pai de um aluno lá da Esther Couto, que está elogiando a escola e a direção da escola. Francisco Carlos está fazendo aqui uma pequena denúncia que eu vou passar para o secretário, para que a gente evite fazer aqui acusações a quem não deve fazer. Mas o Francisco está elogiando a direção lá da escola, o Francisco Carlos. Muito obrigado pela audiência, Francisco. Mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui. A Gislene pergunta. Secretário, é verdade que todas as escolas do alto da ressurreição vão ser em tempo integral? Muitos pais não estão querendo isso. É o que ela está perguntando. É, Gislene, é verdade. E é estranho dizer que muitos pais não querem, porque o que nós recebemos, o que o prefeito recebe de demanda, o que eu como secretário recebo de demanda das famílias, quando a gente anda pela cidade, é queremos escola em tempo integral, queremos que nossos filhos estudem escola em tempo integral. E esse é o futuro. E o futuro é você ter escola em tempo integral para que as crianças estejam na escola e não na rua. estejam aprendendo com segurança dentro do espaço da escola e não correndo riscos na rua. Talvez seja a Gislene que não queira para o mar. Mas de todo modo, veja, lá tem a escola Humberto Reis da Silveira, tempo integral. Tem a escola Ubiraci Carvalho, já é tempo integral. Tem a escola Mário Covas, vai ser também tempo integral. Agora, próximo dali tem escolas que ainda não são em tempo integral. O Barjas Negri fica próximo. Machado de Assis fica próximo. Então, tem essas três escolas que vão... Uma já funciona em tempo integral, as outras duas vão passar a funcionar em tempo integral. Agora, a partir de fevereiro. As nossas aulas estão previstas a começar dia 1º de fevereiro do próximo ano. E assim, se ela, se eventualmente for ela ou qualquer outra pessoa, não quiser colocar o filho em uma escola em tempo integral... Tem opções. Tem opções em que ela pode matricular o filho. Já a Ciana está perguntando se há previsão de matrículas para alunos que têm problema de audição. Sim, nós temos. Isso é importante dizer. As escolas da prefeitura são escolas inclusivas. É muito comum a gente escutar, a gente ouvir reclamações de que famílias têm dificuldade de colocar filhos em escolas que têm algum tipo de dificuldade, por exemplo, com autismo, ou com síndrome de Dow, ou com problema de audição, ou problema de visão, coisa do tipo. No nosso caso, não. Para você ter uma ideia, nesse ano de 2018, nós temos quase 3 mil alunos matriculados que têm algum tipo de dificuldade nas nossas escolas, têm algum tipo de deficiência nas nossas escolas. E desses 3 mil alunos matriculados, nós temos cerca de mil alunos que têm um acompanhamento individualizado. Ou seja, tem a professora para todos, para ele e para todos, mas dependendo do grau, da severidade, da deficiência que a criança tem, tem um acompanhante especial, particular para ele. Na prática, então, as pessoas não precisam se preocupar com matrícula específica. Não. Qualquer matrícula serve para qualquer aluno com qualquer tipo de deficiência. Perfeitamente. O que precisa. Quando os alunos que já são da rede, já têm um acompanhante. Então, isso aí, eles já sabem que têm acompanhantes. São conhecidos e tudo mais. Alunos novos, é só, na matrícula já comunica a diretora da escola. E a diretora da escola já comunica para a secretaria que tem a matrícula de um aluno que tem uma determinada necessidade. O telespectador aqui, a última pergunta, Marcos Eduardo está perguntando assim. Ao lado do Torquato Neto tem uma creche que era para ter sido inaugurada em 2014. E ao lado do Graciliano Ramos, uma outra que era para ter sido inaugurada em 2016, lá no Torquato Neto. Ele quer saber quando é uma previsão para a conclusão das obras. Muito bem. O nome dele é? Mauro Eduardo. Mauro Eduardo. Marcos Eduardo. Marcos Eduardo. Ok. Então, Marcos Eduardo, você mora no Torquato Neto, então você sabe. Ao lado da parada de ônibus do Torquato Neto, ao lado da parada de ônibus, já foi inaugurado esse ano, o prefeito inaugurou quando do aniversário da cidade, uma creche, dessas que você está falando, denominada Carlos Drummond de Andrade e ela já está funcionando desde agosto, setembro desse ano e vai continuar funcionando. Inclusive, o número de matrículas lá foi pequeno, porque já estava no segundo semestre e a gente espera que cheguem à capacidade total, que são 380 alunos. Ok. Ao lado da escola Graciliano Ramos, que é da prefeitura, também tem uma outra que já está pronta, pronta. Ela vai começar a funcionar no dia 1º de fevereiro, portanto, está 380 vagas também. Estamos esperando. E tem uma terceira, essa sim, essa teve problemas, fica ao lado do posto de saúde, já devia ter sido concluída, mas problema da empresa, da obra, atrasou, já foi notificada, já sofreu multas. Inclusive, nós estamos trabalhando agora na perspectiva de tirar dessa empresa a obra, para a gente poder colocar uma outra empresa através de licitação também, para que ela possa concluir a creche. Então, das três que ele falou, uma já está funcionando desde agosto, que é a creche Carlos Drummond de Andrade, a segunda, ao lado do Graciliano, está pronta, entra em funcionamento no dia 1º de fevereiro e essa terceira, essa vai demorar um pouco. Talvez o prefeito entregue só no aniversário da cidade, lá para agosto do próximo ano. Eu queria agradecê-lo, secretário Kleber Montezuma, deixar aqui uma última mensagem da Dani, tem muitas mensagens, mas essa da Dani aqui, elogiando a escola que a filha dela estuda lá no Mocambinho, dizendo que gostou muito, inclusive, da segurança dentro da escola para as crianças. Está aí, então, registrando o elogio para a secretaria. Obrigado pela participação. Muito obrigado.